E aí pessoal, espero que esteja tudo beleza com vocês E nesse vídeo eu vou estar mostrando como ativar o tema escuro no aplicativo de contatos do seu celular Então se liga no vídeo até o final, mas antes se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação E deixa aquele celular que é para você estar contribuindo com a família Jotecfone Bom, vou estar vendo o aplicativo de contatos, logo em seguida vem até em corrigir e gerenciar Aperta em configurações, vem até onde tem tema E logo após isso é apenas só selecionar a opção de escuro Ou então até mesmo a opção de padrão do sistema se o sistema do seu celular estiver ativado no modo escuro Então é uma configuração muito simples de você estar realizando aqui dentro dos contatos do seu celular No caso do aplicativo, sem dificuldade alguma E no mais eu espero ter ajudado vocês e contribuído com mais essa dica, com mais esse truque aqui dentro do canal E até a próxima família Jotecfone E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí